Olá senhoras e senhores, aqui é o Saipus, terceiro episódio de Beyblade Burst Spark, chegou, bora fazer a análise. Já vou avisando pra vocês, quer assistir de maneira oficial? Siga o nosso guia do ProtonVPN, vai aparecer o card aqui em cima, a gente tem links de você conseguir o plano gratuito e também um desconto no plano pago. Então bora ver o que é que foi que o Ranjiro aprontou hoje, viu? Porque ele tá de volta, deixa o seu like, se inscreve e tudo mais, let it be. Return to copyright ativado e a gente tem os irmãos Asahi tomando a mistura do café da manhã com o almoço. E o Ryuga continua um baita do dorminhoco e outra vez o Hikaru tem que levar ele nas costas, eles estão indo pro treino. E o Ranjiro tá de volta, só que enquanto o Hikaru tá levando o Ryuga nas costas, ele acaba se distraindo, ele tropeça e derruba todo mundo. O Ranjiro fica todo molhado e eu queria ver o cabelo dele todo desmontado, tirar todo o gel que ele passa no cabelo, mas não, mesmo molhado, ele continua com o cabelão de pincel intacto. Ranjiro tá ok, Topete tá ok, mas a raiva dele não, ele diz que ainda vai encontrar esses dois pra desafiar eles. E de volta ao Bombers, os Bladers estão lutando e o Hikaru quer ver como que ele consegue fazer de novo o lançamento com Faiskas, igual ele conseguiu da outra vez. E quem é que chega pra ajudar? Ele mesmo. Conforme ele falou, o Hantaru tá de volta, o chefão tá aqui, ele falou que ia ajudar os Bladers a treinar. Todos empolgados e ele fala que não vai ser só o Hikaru e o Ryuga que vai treinar, vai ser todo mundo do Bombers. E o treinamento é puxado, eles tem que fazer sem de um monte de coisa. De flexão, que ele consegue fazer com o braço só e ainda completamente trajado. Tem que fazer aí, ó, abdominal, tem que fazer agachamento e depois mais 500 Letty Whips na máquina de lançamento. Depois de todo esse treinamento, agora vamos pro Bay Stadium. Bora enfrentar o Gladiagnaruki. Hantaru, é claro, consegue lançar com Faiskas. E quando o Gladiagnaruki assume o centro, ele fica parecendo um Bay de defesa. Quando os Bayes atacam, ele fica completamente soldado no chão, ele não se mexe de jeito nenhum. Eu não vi nem o Orbeezes ficar grudado no Bay Stadium do jeito que o Gladiagnaruki tá hoje. E depois de tantos e tantos lançamentos, finalmente eles conseguem começar a pegar um pouco do jeito. O Hikaru consegue tirar um pouco do equilíbrio do Ragnaruki. O Hiperion consegue até dar um hit mais forte. Até que finalmente o Ranjiro alcança os Bladers e agora ele tá aqui no Bombers. Olha aqui, ele tá com o cabelo em dia, tá aqui com o seu enorme pentezão. E o Hantaru apresenta o irmão dele pro pessoal do Bombers. Uma coisa que a gente percebe é por que o Ranjiro tem esse cabelo gigante. Ele é o irmão mais novo, ele é menor. Mas com esse cabelo, ele fica maior que o irmão dele. Então fica aí também, tem um pouquinho dessa competição. Ah, eu admiro tanto o meu irmão, eu quero ser igual a ele, quero ser grandão que nem ele. E aí meteu o cabelo. Mas no final das contas o Hantaru ainda é mais alto que o Ranjiro. E aliás, tá aqui o Bay dele, o mesmo combo do irmão, Gladi e Ragnaruki. Ao invés de ser laranja amarela, a gente tem branco e laranja. Agora a gente já sabe, aquele Ragnaruki branco que a gente viu que vai vir no Random Booster do Curse Satã é justamente esse. A gente não sabe se o combo que vai vir no produto vai ser de fato também o 1S, também lá o Revolve. Talvez eles coloquem um Operate de novo pra você, caso você queira ter o mesmo combo do Ranjiro, tem que comprar o outro Ragnaruki antes. Mas beleza, vamos pra batalha e não consegue lançar com faíscas no começo. Mas assim como o seu irmão, ele também domina fortemente o centro do Bay Stadium. Vários ataques do Hyperion e o Bay lá, grudadão no chão, girando com o Revolve. Quando o Hyperion finalmente consegue acertar o impacto um pouco mais forte, Ranjiro chama o avatar do Gladi e Ragnaruki. Que provavelmente o avatar dele vai ser igual do Rantaru, a diferença é que muda aí as cores das asas. A gente tem branco e laranja, vai ser um laranja e branco. E se a gente não tiver dois Ragnarukas iguais com o avatar, né, afinal eles são irmãos. E a gente já vê um dos primeiros ataques especiais Ragnarukas, o Glide Tornado. Ele é um pouco diferente, ao invés de ficar só utilizando o Tufão pra segurar no meio e os ataques não funcionarem, ele começa a sugar quem tá ao redor dele. Ele engole o Hyperion por completo e lá em cima, sem ele sequer conseguir encostar do Ragnaruka, ele é eclodido no ar. E então vem o Helios e a gente vai ter a continuação dessa batalha no episódio da semana que vem. E aqui nós vamos ter os dois, Rantaru e Rangiro, vai ter Ragnaruk em dobro, vai ter Tornado em dobro. A gente vai ter aqui uma sensacional batalha de irmãos. Se a gente vai ter um torneio de duplas aqui no futuro da série, eu não sei. Mas um pouco desse gostinho a gente vai ter agora, dois Bladers enfrentando outros, dois Bladers finalmente aqui, Sparking contra Sparking. Eu acredito que o episódio de hoje foi mesmo só pra introduzir o Rangiro e o recolor dele, viu. Eu queria ter visto o cabelo dele ter ficado molhado, mas o cabelo do Rangiro é tão top e tão de aço que mesmo molhado ele continua inteirão. Como é que será que ele faz pra dormir? Acho que ele não precisa nem de travesseiro. Ele dobra o cabelo pra trás e plau, pronto. E eu acho que se ele continuar voltando, ele vai continuar sendo um saco de pancada. Diferente do Arman, a gente vê que o Rangiro ainda não lançou com o Faísca no princípio. Talvez no próximo episódio ele lance melhor, talvez agora ele não tava tão foco. Afinal, ele acabou de se recuperar e ter sido jogado na água da praia. Mas essa união dos Agnarukis que a gente vai ter na semana que vem vai ser sensacional. A gente vai ter aqui batalha em dobro, dois Sparkings contra outros dois Sparkings. Vamos ver o que acontece no futuro da série. E se o Rangiro vai continuar lutando ao invés de chegar só pra vender um recolor que a gente ainda não viu. De resto, vocês já sabem. Siga o nosso guia com o ProtonVPN e você consegue assistir direto o canal do CoroCoro da maneira oficial. Evitem os AMVs das Tamineus esquisitas, eu já vi cada coisa, meus amigos. O que é que o pessoal não faz pra ter AMV visto? Gente, segue do jeito oficial. TheGlade.jp, nosso guia daqui do ProtonVPN. Você vai lá e assiste do jeito direitinho. Eu preciso lembrar, aliás, que como é no canal japonês, vai tá com a voz em japonês, sem legendas em português. Você pode conseguir um pouco ligando se você tiver na versão Windows com as legendas geradas automaticamente pela texta do YouTube e colocar pra traduzir do japonês pro português. Aquele que você vê no Animes Brasil é traduzido pro Lost Boots Fansub, viu? Vejo você nos próximos vídeos. Deixe seu like, se inscreva em tudo mais. Confissionário, o Blader é hoje às 6h30, viu? Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.